Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, hoje eu tô aqui no centro da Barra da Tijuca, dentro de um dos condomínios mais cobiçados da Barra e tem alguns motivos, por serem central, por ser um dos únicos condomínios de verdade, de fato, e com apenas 35 casas aqui dentro. Então, nós estamos dentro do condomínio, onde tem as mansões mais caras da Barra da Tijuca e estou vindo mostrar pra vocês, de fato, de vias, que você pode adquirir essa oportunidade. Uma bela oportunidade de uma casa de esquina com um terreno que, se for contar de uma ponta a outra, tá dando mais de 100 metros de uma frente com toda a esquina. São mais de 1.300 metros, são 1.320 metros de área total e dentro dessa propriedade você tem a oportunidade de ou fazer um belo retrofit ou também fazer a demolição pra se tornar um belo terreno e aqui dentro você fazer a sua mansão que vai custar 20 milhões de reais. Imagina fazer dentro de um terreno maravilhoso desse, você construir um projeto, por exemplo, contemporâneo do renomado, por exemplo, Duda Porto. Ou, de repente, você contratar a minha digníssima Alê Rangel pra que possa fazer o projeto arquitetônico. Cara, isso aqui é uma propriedade ímpar, uma propriedade única da década de 80. 1981 foi quando a moradora veio pra cá. Contamos e batemos, tivemos umas belas risadas aqui de várias histórias que ela tem pra contar, de toda a história dela, de quando ela veio pra Barra, lá do condomínio da praia, de quando ela encheu a paciência de lá e veio pro lado de cá. E, então, nós temos uma propriedade aqui com uma história muito bonita, com espaço, né? Você entender, nós já andamos da esquina pra cá, mas, olha, é muito espaço pra que você possa desenvolver um projeto à sua escolha, está com um preço muito convidativo. A dona está à estuda de uma permuta, como parte de pagamento, de repente um apartamento bem menorzinho, pra que ela possa sair de todo esse tamanho e ficar ali em algo menor, porque a vez dela, né? Ela já entende que aqui já está muito grande pra ela e já teve a sucessão de parentes. Então, nós estamos aqui. Cara, eu estou aqui apaixonado porque, não sei se vocês sabem, eu adoro história, eu adoro espaço e eu adoro casa. Então, aqui nós estamos dentro de uma propriedade. Cara, muita história que nós contamos aqui, bem nessa mesinha aqui, ó. Contamos bem nessa mesinha aqui. Bem nessa mesinha aqui, ficamos mais de horas conversando sobre histórias e sobre possibilidade da casa e como foi, como que ela adquiriu a casa e tal. Então, trago pra vocês aqui uma relíquia de uma propriedade e que tem uma baita oportunidade de você ter a casa como sua no estado que está, fazer um retrofit ou, quem sabe, fazer até o que eu falei. Fazer um baita projeto arquitetônico, uma casa de repente linear ou então uma casa de repente maravilhosa em dois pavimentos, com um lazer maravilhoso. Lembrando que nós estamos nos condomínios que de repente vocês veem as mansões, 20 milhões, 25 milhões, é dentro desse condomínio aqui. Então, você que está em busca de um terreno ou uma casa mais antiga, porque os terrenos acabaram, as oportunidades acabaram, então, por isso, eu estou trazendo uma baita oportunidade. São 1.320 metros, que nós temos mais de 100 metros, se for colocar de uma extremidade do terreno até a outra extremidade. Beleza? Então, nós viemos aqui até a parte do lazer. Vamos voltar para a porta de entrada e lembrando que de repente esse aqui não vai ser um vídeo que todos vocês vão ver aquelas maravilhosas visualizações, porém, isso aqui, esse vídeo foi feito com o intuito realmente de você que está em busca de uma casa, em busca de uma oportunidade, uma casa antiga para transformar em nova, para você fazer de seu home, para você fazer de sua moradia, de você viver aqui dentro, dentro do projeto que você desenhar. Espero que vocês tenham gostado do estilo do vídeo. É um estilo para oportunidade, para quem já está mais maduro na busca de terreno, na busca de casa, na busca de espaço para poder fazer um negócio. E estou trazendo, volto a falar, ela está estudando uma parte de pagamento em uma permuta em apartamento aqui na Barra da Tijuca. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, lembre-se de se inscrever no canal, até o próximo vídeo e tchau! Fiquem com o Video Tour. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês visualizar. Até logo.